E o primeiro dia de 2020 também foi marcado pela chuva aqui na capital. Veja os detalhes com o Luiz Fernando Avelar. A chuva começou no final do dia, com intensidade e muito vento. Refrescou a capital. Essas são imagens do Jardim Goiás, onde está a TV Serra Dourada. Só que a chuva também provocou estragos. Vejam só como ficou a Avenida Espatódias, no Parque das Laranjeiras. Uma árvore caiu, derrubou um poste de energia elétrica e deixou a fiação no chão. Por pouco, esse veículo não foi atingido. A situação provocou falta de energia no bairro. Na divisa de Goiânia com Aparecida, o terminal do Cruzeiro ficou bastante alagado. Chuva ainda na BR-153. Motoristas tiveram que redobrar a tensão. Foi muita chuva mesmo. E as equipes da Enel estão, neste momento, na Avenida Espatódias, no Parque das Laranjeiras, trabalhando para retificar os estragos. A avenida e ruas vizinhas ao local continuam sem energia elétrica.